Fala galerinha, fala galerinha aí do meu canal, estamos aqui com o nosso primeiro vídeo pra vocês E neste vídeo eu vou ensinar a vocês como me cair no jogo, eu não sou muito bom não, mas eu vou tentar, mas você tá doido Esse negocinho aqui, um louco, vai pra tirar logo, fã Já voltamos aí E lá vamos morrer, lá vamos lá, fala aí galerinha, vamos conversar agora Eu já vamos cair aqui, como que não tem nada Se é maluca, é velho Ela tá treinando ali por baixo, eu tô vendo ele ainda Vou fingir que eu não quero brigar com ninguém, muito pelo contrário Não querer conversar com ele, está vendo E aí galerinha, olha o doido Fazer jogo duro, jogo duro Cadê o carinho tá Eu não sou gemado não, mas não tenho dinheiro para comprar um esqui, eu ganho tudo de graça Eu não sou gemado não, mas não tenho dinheiro para comprar um esqui, eu ganho tudo de graça Eu não sou gemado, mas não tenho dinheiro para comprar um esqui, eu ganho tudo de graça Eu não sou gemado, mas não tenho dinheiro para comprar um esqui, eu ganho tudo de graça Eu não sou gemado, eu não sou gemado, eu não sei é desse cara da Laurinha se estiver ele se vai valendo ele por aí depois você me diz aí eu tenho outra Qual é o nosso parentesco mesmo? Somos irmãs, meias e irmãs, teoricamente. Somos irmãs pela metade? É complicado de explicar. Nós vamos juntos. Pois é, bem-vinda à família do século XXI. Mais alto. E por favor, para o seu próprio bem, nada de atraso. Vocês podem escolher qualquer um dos pontos de Shows, tá bem? Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Fui!